Olá, tudo bem com você que nos acompanha pela rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse e Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido usado por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia cheio de revelações de Cristo para todos nós. Teremos 21 encontros e hoje nós estamos no oitavo dia de estudos. Mas se você perdeu algum desses nossos encontros ou quiser rever algum, é só entrar no ntplay.com. Todos os episódios que foram exibidos aqui vão diretamente para lá, ntplay.com. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu vou te oferecer esse guia de estudos. Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui. E ele é de graça para você. Se você quiser se aprofundar no livro do Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos anjos da esperança para você, sem custo nenhum, viu? Você não paga nem pelo envio aí para a sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, tá bem? Anota aí como ter o seu. Você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto para ficar mais fácil para você. Além desse número, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. Anotou? Eu repito para você. 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. E você pode ligar no horário comercial, como eu te disse. E quando te atenderem, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que nós te oferecemos. A gente envia para a sua casa com todo carinho, sem nenhum custo. Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, já com esse guia em mãos? Eu tenho uma solução para isso também, viu? Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com.br Apocalipse. Eu repito também, novotempo.com.br Apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos. Vamos convidar o pastor Luiz Gonçalves para chegar mais perto, para esclarecer várias coisas para a gente? Pastor, chega para cá, tudo bem? Olá, Darcy, como vai você? Graças a Deus na paz. Na santa paz? Na paz, e o senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Prazer em estar aqui. Amém, prazer estar aqui do seu lado. Pra nós também. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Deus abençoe você. O tema de hoje é maravilhoso. Reúna sua família, chame os seus amigos, mandando uma mensagem para eles e vamos juntos a um tema importantíssimo, Darcy. Exatamente, e profundo também. Você aí de casa tem medo do inferno? Acredita que exista inferno? E aí, pastor? No imaginário das pessoas, o inferno é um lugar quente, com fogo de sofrimento eterno para pessoas que foram más. Não é assim, pastor? As pessoas, infelizmente, têm algumas ideias um pouco diferentes da Bíblia. Diferentes, exatamente. E essa é uma representação do inferno de diferentes autores, inclusive um bem conhecido, Dante Alighieri, que escreveu o livro A Divina Comédia. Não sei se você já viu, mas será que esse inferno é real? Ele existe, afinal, pastor? Inferno? De jeito que fala. Uma boa pergunta, Darcy. Na verdade, biblicamente falando, a resposta seria sim e não. Sim e não. Sim e não. Ou seja, esse inferno de fogo, que as pessoas ficam lá dentro, queimando e tal, e tal, como é o pensamento popular, esse inferno não existe. Mas ele vai existir. Ah, é? Agora, existe hoje um outro inferno, que é mencionado na Bíblia, que nós vamos mostrar daqui a pouco no estudo bíblico. Só que já vou adiantar para você o seguinte, a palavra inferno também significa sepultura. Sepultura. Olha só, novo por aqui. E se não existe um inferno eterno, como nos livros e filmes, esse inferno com fogo e sofrimento eterno, é possível também que não exista um céu eterno? Será? Ou o céu eterno é real? E aí, pastor? Com certeza absoluta, o céu é real e a eternidade também é real. O que não é real é o sofrimento eterno. Ah, sim. O sofrimento eterno não é real. Quando eu disse que o inferno não existe, mas existirá, não é esse inferno exatamente do jeito que as pessoas pensam. Ou seja, os ímpios serão queimados, mas quando terminar de queimar, o fogo apaga. Então, aquele negócio de ficar eternamente, com choro e ranger de dentes, aquela coisa que você já ouviu falar muitas vezes, é uma má interpretação da Bíblia. Porque, biblicamente falando, quando a pessoa for morta depois do milênio, ela vai ser morta e vai acabar. O fogo apaga, tudo apaga. Porque se a pessoa continuasse ali dentro, viva, gritando e gemendo para sempre, ela também teria a eternidade, né? Exatamente. Só que uma eternidade cruel. Uma eternidade cruel. E um Deus mau que fica botando o dedo na ferida e falando assim, toma, aprende, quem mandou pecar, agora você vai aprender, não sei o quê. É um Deus vingativo. Aí não seria Deus, seria o diabo. Exatamente, né? O nosso Deus, ele é um Deus de justiça, mas de misericórdia também, né? Então, a gente tem esse momento aqui para a gente aprender e para a gente poder se entregar por inteiro. Esse momento aqui é um momento de mensagem de salvação para a sua vida. E por isso nós vamos orar agora para que Deus possa abrir o nosso entendimento, a palavra dele possa estar no nosso coração para que a gente não peque contra ele. Mas, pastor, vamos orar? Exatamente, Dércio. Vamos orar agora para o estudo da Bíblia. Querido Pai Celestial, obrigado porque temos a Bíblia Sagrada, a tua palavra, porque temos a revelação do Apocalipse. E com certeza o Senhor aqui hoje vai nos ajudar a entender muitas coisas que nós talvez não tínhamos muito claro no passado. Que a partir de agora o teu Santo Espírito toque o nosso coração, abra o nosso entendimento e que esse tema fique claro e possa ser uma bênção para todos nós. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, atenção você aí de casa que é o momento agora de anotar tudinho, de rever lá no ntplay.com se você perdeu algum episódio, né, pastor? Ainda dá tempo e vamos aos estudos. Deus abençoe. Obrigado, Darcy. Deus te abençoe também. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, nós já estamos aqui preparados. Eu tenho nas minhas mãos o manual e a Bíblia, obviamente. Esse manual você deve ter em casa. Se não tem, você poderá adquirí-lo. E na sua tela aparece as informações, as opções, como você pode adquirí-lo. Eu tenho esse conteúdo dentro da minha Bíblia. Por isso, eu vou guardar aqui o manual, colocar na minha cadeirinha. E vamos, então, somente com a Bíblia, porque aqui eu tenho já todo o material dentro da Bíblia. Certo? E aí, como você está? Tudo bem? Está sozinho? Está sozinha? Hã? E aí, sua família está reunida? Não está? Como é que estão as coisas na sua casa? Eu espero que estejam bem, com a graça de Deus. Mas a partir de agora, as coisas ficarão melhores. Sabe por quê? Porque nós vamos hoje entender um tema extremamente importante dentro do Apocalipse. E também vamos ler outras partes da Bíblia. Fique conosco e tenho certeza que você será abençoado. O tema de hoje, você já sabe, é o fim da morte. Olha que tema impactante, né? O fim da morte. Alguns acham que a morte já é o fim. Hoje você vai ver o fim da morte. Portanto, para entender esse tema, nós temos que dar uma navegada, uma viajada em vários textos da Bíblia. Aí nós vamos entender. Há uma polêmica por aí que as pessoas muitas vezes fazem com respeito ao que acontece depois da morte. Uns dizem, a pessoa que morre, se ela for boa, vai para o céu. Se for má, vai para o inferno. E se for mais ou menos, vai para o purgatório. Já ouviu isso? Outros também dizem assim, ah, a pessoa quando morre, sai o espírito dela e esse espírito fica vagando e tal. E a pessoa vai fazendo, então, a família vai fazendo aqui seus trabalhos, suas boas obras e tal, até que esse espírito possa chegar no nível de luz. E outros ainda dizem, a pessoa que passou por essa vida e não cumpriu as suas obrigações, a sua missão, ela então reencarnaria para então cumprir a missão em outra pessoa, em outro país, em outra cultura. Então tem a doutrina, entre aspas, da reencarnação. Eu pergunto, seria isso verdade? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? O que acontece depois da morte? A pessoa que morreu, ela morreu mesmo ou ela não morreu e está viva em outro plano, em outro lugar? O que significa morte? Morte é o fim ou não é o fim? E depois da morte a pessoa está viva, se está viva não morreu ou morreu, enfim, e aí, como é que é o negócio? O que você acha? O que você aprendeu? O que você pensa? E mais, a pessoa que morre pode voltar à noite na sua casa? Pode abrir a cortina, abrir a porta, entrar e aí assustar todo mundo? E alguém fala assim, eu vi, eu vi fulano que morreu, entrou aqui na minha casa. Será que a pessoa que morreu pode aparecer no centro espírita? Pode aparecer no corpo de um pai de santo ou de uma mãe de santo? Será que o morto volta ou não volta? Fala ou não fala? Está vivo ou está morto realmente? São perguntas para você pensar um pouquinho comigo e aí agora nós vamos abrir a palavra de Deus. E claro, para você saber o que acontece depois da morte, deveria perguntar a alguém que já morreu. Mas alguém que já morreu não fala. Então como é que você vai perguntar para alguém que já morreu? Mas eu tenho aqui alguém que já morreu, mas que está vivo. E esse alguém pode responder a nossa pergunta. O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Eu tenho aqui a informação de alguém que já morreu, mas que está viva, porque ressuscitou. Veja o que diz Apocalipse 1, capítulo 1, versículos. Vamos ler, na verdade, o verso 17 e o verso 18 de Apocalipse 1. Diz assim. Esse alguém é Jesus. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo e ele pode dizer o que acontece depois da morte. Ele pode dizer e ele vai nos dizer, sabe por quê? Porque aqui nas minhas mãos eu tenho a palavra dele. Esse livro maravilhoso é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Então quando eu leio aqui, é a boca de Deus falando com a gente. Por isso, através de cada texto, você vai perceber Deus falando com você e respondendo as suas perguntas. Analisando então o que acontece com a pessoa depois que ela morre, baseado no texto de Apocalipse 1, 17 e 18, eu chamo a sua atenção agora para Gênesis. Então, do Apocalipse, nós vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Ou melhor, Gênesis, capítulo 2 mesmo. Vamos no capítulo 2. Gênesis 2, versículo 7. Olha só que texto extraordinário. Esse texto é chave, é básico. Sabe por quê? Porque você só pode saber o que acontece depois da morte se você entender como foi que Deus fez o homem. Quais foram as matérias que Deus usou para fazer o homem. A partir daí, você pode saber o que acontece depois da morte. E nesse texto de Gênesis, nós vemos que Deus usou duas matérias-primas para fazer o homem. A primeira foi o pó da terra e a segunda foi o fôlego de vida, foi o sopro de vida, como diz o próprio texto. Então, Deus fez o homem do pó e do sopro de vida e o homem passou a ser alma vivente. Você percebeu que aqui não tem a palavra espírito? Você percebeu também que Deus não colocou dentro do homem uma alma ou um espírito ou alguma outra entidade? Você percebeu que Deus fez o homem do pó da terra e também do fôlego de vida? Ou seja, há dentro de nós só uma coisa chamada fôlego de vida, que é a respiração. Entendeu? A respiração, esse ar, esse oxigênio que você respira. Foi isso que Deus colocou no homem quando fez. Fez o homem do pó, soprou no nariz do homem esse fôlego de vida e o homem passou a respirar, a pensar, a se movimentar, a viver. E a Bíblia diz, o homem passou a ser alma vivente. Então, como é que a pessoa depois que morre vai sair dela uma coisa que Deus não colocou? Ou seja, se você falar assim, não, a pessoa quando morre sai uma alma dela. Mas Deus não colocou uma alma dentro da pessoa para sair depois que ela morre. Ou então alguém fala, não, a pessoa morreu e saiu o espírito dela. Também não é verdade porque Deus não colocou um espírito dentro da pessoa, uma entidade dentro dela, ok? O que é que sai da pessoa depois que ela morre? O fôlego de vida. A pessoa dá o último suspiro e cai e morre. Então, quando ela dá o último suspiro, o que é que sai dela? Sai esse fôlego de vida. Ela para de respirar. É isso. Nada mais além disso. Agora, tem um ter, tem uma expressão nesse texto que fala assim, Deus fez o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida e o homem passou a ser. Observou? Passou a ser. A ser alma vivente. Observe bem essa palavra ser. Veja que a Bíblia não fala assim, passou a ter. Fala, passou a ser. Então, essa expressão ser mostra que o homem é. O homem não tem. O texto não fala assim, e o homem passou a ter. Alma vivente. Não, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Está certo? Por isso a Bíblia fala, o homem passou a ser. Portanto, eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Certo? Então, eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Cada ser humano é uma alma. Então, eu posso falar assim, hoje na igreja batizamos 50 almas. Isto é, 50 pessoas. A expressão alma aqui é uma referência ao ser humano e não alguma coisa que tem dentro do ser humano. Entende? Por isso que o texto fala assim, o homem passou a ser alma vivente. Está claro isso? Então, veja. O homem é uma alma. O homem não tem uma alma. Você é uma alma. Você não tem uma alma. Certo? Por isso, quando a pessoa morre, não pode sair dela uma coisa que ela não tem. O que sai dela é somente o sopro de vida, o fôlego de vida, como diz a palavra de Deus. Agora que você entendeu exatamente isso, veja só uma coisa. Quem foi que disse que a alma morre e quem foi que disse que a alma não morre? Lembrando que a alma é o ser humano. O ser humano morre ou não morre? Claro que morre. Então, quem foi que disse que a alma morre e quem foi que disse que a alma não morre? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, fala que o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus estava dizendo para as duas primeiras almas, Adão e Eva, se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerás. Entendeu? Deus afirmou, certamente morrerás se vocês comerem do fruto, se vocês pecarem. E quem foi que entrou para contradizer a Deus? Quem foi que disse que a alma não morre? Veja quem foi que disse. Gênesis 3, versículo 4. Diz assim, Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Entendeu? Sabe quem foi que disse que a alma não morre? A serpente. Portanto, essa ideia de que a pessoa morre, mas não morre e continua vivendo em outro plano, em outro espaço, em outro mundo, ou que sai dela uma entidade que aparece aqui, que aparece ali, que baixa aqui, que baixa ali, que puxa o pé não sei de quem. Essa ideia de que a alma não morre, é uma doutrina da serpente. Entendeu? Então se você aprendeu que a alma não morre, que a pessoa quando morre, a alma continua viva, essa é a doutrina da serpente, não é de Deus. A doutrina de Deus é, certamente morrerás. Se você comer do fruto proibido, se você pecar, você vai morrer. E o diabo disse assim, não, nada disso, pode comer, pode fumar, pode beber, pode fazer o que você quiser. Porque é o seguinte, certamente não morrerás. Você vê que Satanás usou aqui um argumento forte, só que é forte pra quem não conhece a Bíblia, porque pra quem conhece, o argumento é fraco. E tem um detalhe. Quando Satanás disse, certamente não morrerás, Satanás então estabeleceu uma doutrina. Uma doutrina que até hoje permeia o mundo todo. Inclusive tem muitos filmes, novelas, séries, entendeu? Que defende a doutrina da serpente. Tem até música que defende a doutrina da serpente e muitas vezes a pessoa que faz ou que escreve não faz ideia do que está fazendo. O fato é que Deus disse, certamente morrerás e a serpente disse, certamente não morrerás. Uma perguntinha aqui pra você, ou irmã Maria Aparecida Pereira da Silva. Você fica com a doutrina de Deus ou da serpente? Fala aí. Claro, com a doutrina de Deus, obviamente, porque a doutrina da serpente está errada. A serpente aqui é o próprio Satanás, nesse caso. Entendeu? Bem, meu amigo, presta bem atenção que a Bíblia é muito clara nesse assunto. Então, acontece o seguinte, se o homem foi feito dessa maneira, quando o homem morre, nada mais acontece do que isso que eu vou ler agora. Gênesis 3, verso 19. Está bem aqui. Gênesis 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ouviu? Tu és pó e ao pó tornarás. Quando a pessoa morre, sabe pra onde ela vai? Pra sepultura. Quando a pessoa morre, ela vai pra baixo da terra. Ah, pastor, mas e quem foi cremado? Não há nenhum problema. Quem é cremado vira pó igual àquele que é sepultado. O princípio é, toda pessoa que morre volta pro pó. Volta pro pó inevitavelmente. É como diz o texto, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó. Porque você foi formado do pó e ao pó você vai tornar. Agora eu tenho uma perguntinha pra fazer pra você, o senhor Israel. Presta atenção, senhor Israel. É o seguinte. A pessoa que morre, então, pode voltar à noite na casa, entrar no quarto, deitar na cama do lado da esposa, ou do marido, ou do filho, ou da filha, ou aparecer no centro através de um líder espiritual. Será que a pessoa volta ou não volta? O que diz a Bíblia? Eu vou te mostrar. Presta atenção. Ô, senhor Cosme. Senhor Cosme, presta atenção que eu vou te mostrar agora. Veja o que diz o livro de Jó. O livro de Jó é um livro extraordinário. E ele fala também sobre esse assunto. Aqui está Jó 7, 9 e 10. Fala assim. Jó 7, versos 9 e verso 10. Atenção. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Nenhum lugar onde habita o conhecerá jamais. Amém? Claro? Entendeu? Então, resposta. Quem já morreu não volta em casa, não volta na empresa, não volta no apartamento, não aparece de noite, não desce no centro espírita, não desce numa sessão, não desce no corpo de ninguém. Quem morreu, morreu. Está morto. E ali está esperando o dia da ressurreição. O dia da ressurreição. Até porque se a doutrina da serpente fosse verdadeira, se a pessoa que morresse já fosse para o seu devido lugar, se a pessoa que morresse fosse para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o mundo dos espíritos, ou reencarnasse, então a doutrina da ressurreição estaria por terra. Porque se a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, para que ressuscitar as pessoas? Não precisa. É só matar todo mundo, mata todo mundo, aí o bom vai para o céu, o ruim vai para o inferno, o mais ou menos vai para o purgatório e acabou, resolvido o problema. Aliás, Jesus nem precisava voltar, Jesus não precisaria voltar, certo? Não haveria ressurreição, nada disso. É só ir morrendo, vai matando todo mundo. Aí cada um vai para o céu. Você percebe que a doutrina da serpente é contraditória? Você percebeu que a doutrina do inimigo é contraditória? Porque daí, se você pensa que o morto está vivo, continua vivo, ou já foi para o céu, ou já foi não sei para onde, porque é muito comum, né? Morreu alguém e a pessoa fala assim, ah, já está no céu, ah, o céu está mais alegre, ah, o céu está mais feliz, morreu um artista, morreu um apresentador, morreu uma pessoa famosa, ah, era uma boa pessoa, tenho certeza que está no céu, não sei o quê. Porque não é assim, meu amigo, não é assim. A pessoa que morre está no pó da terra, esperando o dia da ressurreição. Quando ela morre, ela morre salva ou perdida, não tem outra coisa. E depois que a pessoa morre, não adianta você acender uma vela, rezar uma missa do sétimo dia, uma missa de ano, fazer alguma cerimônia, porque não dá para mudar mais o destino, o quadro da pessoa que morreu. A pessoa, quando morre, já define, ou morre salva ou morre perdida. Não tem mais o que fazer, entende? Por isso nós temos que aproveitar agora que estamos vivos, que temos chance para que a gente possa se preparar verdadeiramente para a salvação. Amém? Tem um outro texto que eu queria ler para você, que está no livro de Eclesiastes. Esse texto é muito importante. Eclesiastes 9, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Amor, ódio, inveja. Eu vou começar então um pouquinho antes, do verso 5. E aí eu emendo e fica mais fácil. Então, Eclesiastes 9, versos 5. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Viu? Os vivos sabem que é onde morrer. Ou seja, nós sabemos que vamos morrer um dia, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória jaz no esquecimento. Mais claro do que isso, impossível. Então, diante dessa revelação, eu queria que você entendesse o seguinte. Toda pessoa que morre vai para o pó da terra e aguarda a ressurreição. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os justos e vai levar para os céus. Aí, depois de mil anos, ele vai ressuscitar os ímpios. Sabe para quê? Para receber o juízo final, a condenação final. Depois do milênio, não haverá uma segunda chance. Depois do milênio, todos os ímpios vão ressuscitar somente para receber a sua recompensa, o seu galardão, o juízo final, a sentença final. Isso depois do milênio, entende? Então, nesse caso, depois do milênio, todos aqueles que rejeitaram a salvação, esses serão queimados com fogo e enxofre. E esse fogo e enxofre que vai queimar os ímpios vai formar um grande lago de fogo, que é o que diz o Apocalipse 20. E é o que diz a Bíblia em outras partes. Então, as pessoas que rejeitaram a salvação serão queimadas, serão destruídas. Mas lembre-se, as pessoas serão queimadas e o fogo vai existir enquanto houver matéria. Depois que terminar de queimar a matéria, o fogo apaga. Certo? Ou seja, Deus não vai deixar as pessoas ímpias, vivas, para sempre, gemendo, gritando, de dia e de noite, sem nunca morrer. Seria cruel. Seria uma coisa vingativa. E Deus não é assim. Então, os ímpios serão mortos e destruídos para sempre. E os justos terão a vida eterna. Está claro? Se você vai para Malaquias 4, verso 1, diz assim, que Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo. Ou seja, todo o mal será arrancado pela raiz. Todo o mal será destruído. Deus vai eliminar o mal pela raiz. Não vai ficar nem raiz e nem ramo do mal. Mas o mais interessante nessa história toda, sabe o que é? Deixa eu falar para você, meu amigo Antônio. É o seguinte, o mais incrível nisso é que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar as pessoas do pó da terra. Do pó, ele vai ressuscitar. E ele vai dar aos seus fiéis a vida eterna. E os que ressuscitarem na volta de Cristo, ressuscitarão perfeitos. Seremos perfeitos. Para sempre. E a morte será destruída para sempre. Depois do milênio, nunca mais haverá morte. Deus vai acabar com a morte. Nunca mais vai existir pecado, nem sofrimento e nem morte. Amém? Vem cá. Vem comigo aqui nesse momento da nossa cadeirinha. Esse momento especial para a gente finalizar a classe bíblica de hoje. Presta muita atenção. Há um texto em Tiago 4,14 que fala assim, Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo desaparece. Por isso hoje é momento de você tomar uma decisão e entregar sua vida nas mãos de Jesus. Faça isso. Eu vou orar por você. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema. Obrigado por entender melhor esse assunto. Abençoe esse homem, essa mulher, essa família que ora comigo e que essa pessoa se prepare para a volta de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, não é? Deus seja louvado por essa mensagem da sua palavra. Essa mensagem sobre a vida, não é verdade? Sobre a vida e sobretudo explicando o que a Bíblia Sagrada fala com respeito à morte. Com certeza esse tema encheu nosso coração de esperança e de certeza. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E que Deus fortaleça a sua fé, o seu conhecimento, a sua esperança e a caminhada cristã. Estamos muito felizes porque estamos nessa classe bíblica toda semana, todo domingo, pela TV Novo Tempo, pelo rádio também e também através das redes sociais. E sempre que termina a nossa classe, nós entramos aqui para esse bate-papo especial, claro, ao vivo pelas redes sociais com todos vocês. E cada domingo eu tenho a participação de um amigo muito especial, que é o pastor Herbert Boger. Eu não o vejo aqui ainda na minha tela, mas assim que possível, a gente vai conversar com o pastor Boger. Enquanto isso, eu gostaria só de lembrar você que o nosso guia de estudos está disponível para você e para a sua família. É só você fazer o seu pedido e nós vamos fornecer esse material para você. E eu tenho agora uma notícia para dar e um convite a fazer. No dia 25 de julho do mês que vem, nós vamos ter um impacto esperança que vai ser em toda a América do Sul. Vai ser um impacto extraordinário e vamos usar esse livro, A Maior Esperança. Esse aqui está em espanhol, nós temos em português e espanhol e nós vamos distribuir milhões de livros no dia 25 de julho. E eu quero convidar você para fazer parte desse impacto maravilhoso, o impacto esperança. Tá certo? Contamos com você. Deixa eu ver se eu já consigo falar com o pastor Boger. Pastor Boger, você me escuta? Está agora sim. Agora eu te vejo aqui na minha tela, pastor Boger. Você estava em off, assim, pensei, pastor Boger deve estar em oração, deve estar ali, né, preparando os textos ali e tal. Pastor Boger, boa noite e seja bem-vindo à nossa classe bíblica. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite, nossos amigos. Que alegria voltar aqui nesse domingo e juntos estarmos aí conectados com o tema do Apocalipse. E que bênção ouvir você introduzindo o tema dessa noite, agora aqui no Bate-Papo, dizendo que é um tema sobre a vida. Sobre a vida e não sobre a morte. É isso aí. Como a gente costuma temer e ficar aí preocupado. Pastor Luiz. É verdade. Eu tinha uma curiosidade que eu nunca tinha feito antes. Entrei no Google hoje e pesquisei, assim, a palavra morte. Morte. E aí? Eu me impressionei. 222 milhões de pessoas, de assuntos, perdão. 202 milhões de assuntos relacionados com a morte. Você vê que é um tema muito integrante. Um tema que as pessoas querem saber, querem compreender e tem muitas coisas, como o senhor disse aí na hora da classe bíblica, que confunde filmes, séries, artigos, revistas, depoimentos. Mas essa noite, estamos aqui para responder as perguntas dos nossos amigos que estão enviando agora para a gente. E vamos aí responder a cada uma delas. Podemos começar? Pastor Boger. Exatamente isso. Ainda mais nesse período de pandemia, quando muitas pessoas, infelizmente, perderam suas vidas. E as famílias ficam questionando o que acontece depois da morte. Então, nós vamos agora falar sobre a vida e a esperança. Pastor Boger, é com você. Pode começar. Está preparado aí, Pastor Luiz? Então, o senhor está sempre pronto, né? E eu aprendo cada noite a ir junto aqui nessa dupla missionária. Eu tenho aqui o segredo. O segredo está aqui. Opa, estamos aqui juntos, então. Aqui está o segredo aí. Amém, amém. Olha só. Apocalipse 1, verso 18, afirma que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Duas coisas interessantes. A chave da morte e do inferno. Mas Apocalipse 3, 20 fala que ele bate na porta. Ele bate a porta. Ele tem todas as chaves, Pastor Luiz? Ou tem alguma chave que ele não tem? Ele tem a chave da morte e do inferno. A impressão é que ele tem todas as chaves do universo. Mas Apocalipse 3, 20 fala que ele está batendo na porta. Numa porta. Este está a porta e bato. Ele tem todas as chaves? Ou falta alguma na mão dele? Excelente pergunta, Pastor. Na verdade, a Bíblia fala de várias portas, não é? E só queria pegar a sua pergunta e ampliar agregando mais uma porta. Neste texto que você citou de Apocalipse 1, 17 e 18, ele fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. Mas se você observar também Apocalipse 3, 7 e 8, vai dizer o seguinte, que ele tem a chave também da porta da graça. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. A chave da porta da graça ele também tem, como tem as chaves da morte e do inferno. Mas Apocalipse 3, 20 fala do coração. É a porta do coração. E a porta do meu coração e do seu coração, Jesus não tem a chave. Só nós temos a chave. Por isso que quando se trata do coração, ele bate. Ele fala, eis que estou à porta e bato. E quem tem que abrir a porta do coração é o ser humano. Entendeu? É você que está me assistindo agora. É você que está acompanhando a classe bíblica agora. A chave da morte e do inferno, ele tem. A chave da porta da graça, ele também tem. Mas a chave do seu coração, só você tem. E você é que tem que abrir a porta do seu coração. Jesus não vai invadir seu coração, não vai invadir sua vida, não vai forçar uma entrada. Ele vai bater e você vai dizer sim ou não. E eu espero que você fale sim essa noite. Amém, pastor Luiz. Amém. Como interessante, quando eu me deparei com isso, eu fiquei impressionado. Parece que ele tem as chaves mais importantes, né? Da vida, da morte, do inferno. Mas essa chave, cada um tem nas suas mãos. Agora, uma coisa importante aqui. Pastor Bob, só um minutinho. Você percebe que a chave do coração, ele não tem a chave do meu coração. Eu que tenho. Sabe o que é isso? É que nós temos liberdade de escolha. Deus é tão bom que ele nos dá liberdade. Ele podia colocar, pastor Bogue, um chip em cada pessoa e ele podia estar aqui com controle remoto na mão e poderia controlar a vida das pessoas e nós seríamos robôs. Mas ele é tão maravilhoso que ele nos dá essa liberdade de escolha. Não é verdade? Exatamente, exatamente. Sabe que a cada dia, 150 mil pessoas morrem, pastor Luiz. É uma coisa tremenda, amigos, ouvintes. E a gente fica assustado com a quantidade de pessoas. Já na história da humanidade, 100 bilhões de pessoas já morreram. E nenhuma precisaria viver para sempre aí na sepultura. Agora, muita gente está perguntando algumas coisas aqui e eu queria que o senhor respondesse já uma questão interessante. O que significa inferno em Apocalipse? A gente viu aí que ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 20, 14 nos ajuda a entender um pouquinho isso. Mas o que realmente é inferno? Algumas pessoas até estão perguntando, pastor, mas então alguém vai ficar aí queimando por mais tempo que outros? Vão ficar no inferno por quanto tempo? Inferno, inferno? Veja, há uma compreensão que inferno é um lugar de fogo. E alguns que foram muito maus vão queimar muito. Outros que foram bonzinhos vão, e talvez na última hora deram vacilar, vão queimar pouquinho. O que é o inferno em Apocalipse, pastor Luiz? Explica pra gente aí. Pastor Boga, excelente pergunta. A palavra inferno é uma palavra que quando você vai na raiz dessa palavra, tanto na raiz hebraica quanto na raiz grega, você vai perceber que a palavra inferno tem uma relação com a sepultura. Sepultura também é chamada de inferno na Bíblia. Mas não é só a sepultura. De acordo com as crenças populares, esse inferno de fogo que fica aí queimando 24 horas, esse tipo de inferno não existe. Mas ele vai existir. Ou seja, depois do milênio, quando os ímpios forem queimados com fogo e enxofre, aquilo também é chamado de inferno. Mas isso não é algo do presente, é algo do futuro. Então entenda, essa ideia do fogo que fica queimando 24 horas, onde a pessoa má iria depois da morte, que é uma crença popular, isso não tem apoio bíblico, não é bíblico. Bíblicamente falando, a sepultura é também chamada de morte. E só para ampliar a resposta, pastor Boger, eu queria chamar a atenção daqueles que são católicos, que sabem rezar. Tem uma reza católica que fala assim, que Jesus desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. É a reza do credo, certo? Só que no credo antigo, sabe como falava? Falava assim, desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. E agora no credo moderno, na atualizada, fala assim, desceu a mansão dos mortos. Isso quer dizer que a palavra inferno, ela pode significar também a sepultura, a mansão dos mortos. Da mesma maneira. Então não precisa fazer confusão. Resumindo assim, para resolver o problema, esse inferno com fogo e enxofre, atualmente ele não existe. Hoje é a sepultura. Depois do milênio, haverá o fogo e enxofre, mas o fogo não será eterno. Apenas a sua consequência será eterna. Muito bem, pastor Luiz, que coisa impressionante. A Bíblia nos esclarece, tira a angústia do coração de muita gente e deixa aí a paz que só a Bíblia pode dar. Agora nós temos aqui, então, uma pergunta que já foi respondida, nesse momento, que a pessoa perguntou, então, se algumas pessoas iam queimar mais que a outra e tal. Então isso não existe, porque vai ser uma destruição única para todos e, na verdade, a pior coisa é ter a destruição eterna. E essa é a pior coisa para o ser humano, é ter a destruição eterna. E não vai existir essa coisa de ficar sofrendo mais ou menos. Não. Agora, pastor Bouguer, esse é um assunto um pouco polêmico. Atenção você que está nos assistindo agora. Veja, você não pode, por exemplo, comparar a situação de uma pessoa que cometeu um pecado e que trouxe malefício só para ela com aquela outra que cometeu pecado e arruinou a vida de milhares de pessoas. Por exemplo, você acha que o diabo ele vai queimar o mesmo tempo que uma pessoa que perdeu a salvação porque estava fumando e bebendo alguma coisa assim? Porque não aceitou Jesus? Então, o que acontece? Na hora do acerto de contas, na justiça final, do juízo final, é provável que algumas pessoas, pastor Bouguer e amigos, algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais sendo queimada do que as outras. É como se você colocasse fogo numa palha e numa madeira. Você vai... A palha queima rápido. A madeira demora um pouquinho mais, mas as duas vão queimar. Então, existem casos em que algumas situações a pessoa vai queimar e demorar um pouquinho mais enquanto outra vai ser um pouquinho mais rápido. Baseado em quê? Baseado na justiça que é feita pelo que a pessoa executou. Uma coisa, pastor Bouguer, é a pessoa fumar maconha, usar cocaína e crack. A outra coisa, ela, essa pessoa, traficar e contaminar a vida de milhares de crianças e milhares de pessoas no mundo todo. Muito bem, pastor Luiz. Vejam só, há uma outra compreensão baseada na parábola do Rico e do Lázaro. E alguns estão perguntando aqui sobre o seio de Abraão, se alguém vai passar por ali, vai ficar um lugar intermediário. como é que a gente podia ajudar essas pessoas a ter essa confiança dentro desse tema do Apocalipse para dormir em paz e ter essa tranquilidade no coração que ali é uma parábola e tem um contexto específico para isso. Nos ajude aí com essa resposta, por favor. Com certeza. A parábola do Rico e do Lázaro já está dizendo que é uma parábola. E parábola, você sabe, é uma história contada para ilustrar grandes verdades do reino de Deus. E essa expressão aí que a pessoa fala assim, fulano morreu e foi para um estágio intermediário. Não é nem o céu, nem o inferno, é o seio de Abraão. Não, não. Biblicamente falando, na teologia bíblica, nas doutrinas bíblicas, não existe um lugar intermediário. Ok? Seja qual for o nome que você queira dar, não existe. Biblicamente falando é assim, a pessoa quando morre, de fato, ela morreu. E ela vai para o pó da terra. Tá certo? Nem o bom e nem o ruim irá para o céu, ou irá para o inferno, ou irá para o seio de Abraão, ou irá para o mundo espiritual, ou ficará vagando nesse imenso universo. É assim, pastor Boga, de acordo com Eclesiastes 9, 5 e 6, de acordo com Jó 7, versos 9 e 10, de acordo com João, perdão, João mesmo, João 11, exatamente, João 11, 25 e 26, a história de Lázaro, não do rico e do Lázaro, mas do amigo de Jesus, é muito simples. A pessoa quando morre, ela vai para a sepultura, os bons e os maus. E aqui em João 5, 28 e 29, diz que um dia, os dois irão ressuscitar, os justos, na volta de Cristo, e os ímpios, depois de mil anos. Os justos para a vida eterna, e os ímpios para a condenação eterna. Muito bem, pastor Luiz, que coisa boa, podermos ter essa confiança, e a certeza, na palavra de Deus, que ela nos explica muito bem, através do Senhor, essa noite aqui. Vejam só, voltando aqui para Apocalipse, nós temos aí, Apocalipse 20, verso 14, que nos diz, algo sobre a morte aí. Então, quer dizer que ela vai deixar de existir, um dia, pastor Luiz, a morte, ela vai, um dia, ter o seu fim. Nós nunca mais vamos ouvir notícias ruins, na televisão, na internet, de quantos morreram de coronavírus, de quantos morreram de uma outra próxima epidemia, de quantos morreram de assassinato, de tragédias, de acidentes. A Bíblia fala sobre isso, que nós nunca mais vamos ouvir sobre morte, isso é possível. É uma coisa tão maravilhosa, que a gente fica assim, puxa, mas, será que isso é real mesmo? A Bíblia fala sobre, Apocalipse nos fala sobre isso? Excelente, pastor Bogo, a sua pergunta e o comentário. Eu vou ler Apocalipse 20, verso 14, que fala assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha o verso 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E Apocalipse 21, verso 4, fala assim, Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Atenção, pastor Bogo, e atenção, amigos, cuidado, porque tem muita gente que acha que a morte é um ser, é uma entidade. Tipo assim, a morte bate na porta da casa da pessoa, entendeu? E alguém fala assim, olha, a morte chegou e tal. A morte não é uma entidade, tá? Não é um ser. A morte é uma situação em que a pessoa deixa de existir, mas não é um ser que vem, a morte chegou, veio buscar fulano, ciclano e beltrano. Quando a Bíblia fala que a morte será destruída, e que o inferno também, é porque Deus vai eliminar Satanás, os ímpios, Deus vai eliminar o pecado, e quando elimina o pecado, elimina a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus eliminar o pecado, eliminar todo o mal, consequentemente eliminará a morte, eliminará a dor, as lágrimas, o sofrimento, a depressão, o vírus, tudo que é mal, será eliminado, inclusive, a morte, pelo fato de que Deus vai acabar com o pecado. Amém? Amém, amém, amém. Vejam só, a Bíblia, ela afirma que, esse tema da morte, aparece 318 vezes na Bíblia. É um tema que tem muitas questões, em alguns contextos, pode confundir, por exemplo, pastor Luiz, o ladrão, na cruz, que a gente chama de ladrão até hoje, mas ele se converteu na cruz, ele foi transformado, ele não é mais, e alguns falam assim, ah, o bom ladrão, não existe bom ladrão, né? Na verdade, é um novo ser, uma nova criatura transformada. Agora, a pergunta que nos chegou aqui foi a seguinte, ele foi para o céu no mesmo dia? Veja, é uma outra tendência que as pessoas creem, que quando alguém morre, vai para o céu, vai para o céu. E, não, mas o ladrão na cruz, ele aceitou, ele foi salvo, agora é uma outra pessoa, e Jesus, então, o levou para o céu no mesmo dia, porque o texto parece que dá a entender isso, que Jesus falou que ele estaria no paraíso no mesmo dia. Isso dá base para essa teologia, ou essa teoria, de que quem morre vai para o céu, no mesmo dia, no mesmo momento? E até nos velórios, parece que é confortante, olha, é uma flor que Jesus levou para o seu jardim. Isso tem fundamento na história do ladrão, junto com Cristo na cruz? Excelente pergunta, Pato Bouguer, excelente mesmo. E uma pergunta extremamente atual, que é razão de muitas discussões no meio religioso. aqui em Lucas capítulo 23, verso 42 e verso 43, fala assim, e acrescentou Jesus, perdão, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que estarás comigo no paraíso. Atenção, o ladrão que se converteu, ele não poderia ter ido no mesmo dia para o paraíso, porque Jesus não foi no mesmo dia para o paraíso. Jesus morreu na sexta-feira, depois foi sepultado, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, se Jesus tivesse dito a ele, em verdade te digo, que hoje você vai estar comigo no paraíso, Jesus teria mentido, porque Jesus não foi ao paraíso naquele dia. Jesus só foi depois da ressurreição, e 40 dias depois. Então, Jesus não poderia ter falado para o ladrão, você vai estar comigo hoje no paraíso, porque Jesus não foi no mesmo dia, ele foi depois. Então, a tradução correta dessa frase, é o seguinte, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O problema é que algumas traduções, colocam a vírgula antes, e se você mudar a vírgula de lugar, então você muda o sentido da frase. O que Jesus disse foi, em verdade, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, esse homem, teve a sua salvação garantida, e ele morreu, e ele foi para a sepultura, mas ele está com a salvação garantida. Quando Jesus voltar, ele vai ser ressuscitado, e levado para os céus. Pastor Luiz, nós temos escutado por aí, muitas vezes, algumas histórias, e muita gente acaba crendo, e disse que viu, que falou, que conversou com pessoas que já morreram. Então, esse é um tema muito recorrente, em vários lugares. Eu trabalhei em várias regiões, aqui do Brasil, e já tive experiências com pessoas, não mas pastor, ele apareceu para mim, ou foi um familiar, alguém muito querido, ele veio até mim, e falou comigo. E veja, como é uma pessoa muito querida, muitas vezes a pessoa pensa que é real, que é a pessoa querida, que veio mesmo. Isso tem fundamento bíblico? Quem que aparece? Como que é isso? Como é que a gente pode ver? Essas aparições, ou supostas aparições, de pessoas que já morreram. Excelente pergunta, pastor Boger. E é realmente uma situação que muita gente bate o pé, porque fala, ah, eu vi a noite, entrou na minha casa, não sei o que e tal. Veja o que diz a palavra de Deus. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura, jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. A Bíblia é clara. A pessoa que morre não volta. Agora, se a pessoa que morre não volta, como é que alguém diz assim, ah, eu vi meu pai, meu avô, meu marido, minha esposa, meu amigo, apareceu à noite para mim. Olha aqui, não é o seu amigo e não é o seu parente. De acordo com 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, atenção, 2 Coríntios 11, versículos 13, 14 e 15, diz assim, 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Veja o versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Verso 15, e não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Pastor Borg, o diabo contou uma mentira lá no Jardim do Éden. E para sustentar a sua mentira, ele é capaz de aparecer por aí, imitando quem já morreu, para enganar os familiares. Mas, biblicamente falando, isso não existe. Como é confortante ouvir a vida de Deus, esses dois textos que o senhor mencionou. O senhor podia repetir, Pastor Luiz, não a leitura do texto, mas só a referência bíblica, para que o nosso ouvinte possa tomar nota. Anote aí. É importante que, não só você receba essa classe bíblica, as perguntas, as respostas, que vai ficar gravado aqui no YouTube, no Facebook, mas para você ter anotadinho esses textos, porque quando alguém vier ali perguntar, você é um missionário agora, você é um evangelista, e pode responder esses dois textos, eles são reveladores, dão paz no coração, e você não precisa conversar com nenhum espírito, porque não vem de Deus. Quais são os textos, Pastor? Os textos foram Jó, capítulo 7, versos 9 e 10, e depois 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Muito obrigado. Anote aí, meu amigo, esses dois textos aí, que são muito importantes. Agora, na classe bíblica lá, quando o senhor apresentou o tema, o senhor falou sobre, explicou muito bem sobre a morte, o pó da terra, o Espírito de Deus, o sopro de vida. Nós temos uma pergunta aqui, a preocupação do nosso amigo é a seguinte, mas, então quer dizer que nós temos um Espírito de Deus em nós, se ele volta para Deus? Se o Espírito volta para Deus, nós temos um Espírito em nós? Como que nós podemos explicar melhor isso, e esclarecer esse tema aí, desse Espírito de Deus que volta para ele quando a pessoa morre? Que Espírito é esse, que está em nós? Excelente pergunta, Pastor Mogher. Quando Deus fez o homem, Gênesis 2, verso 7, diz que Deus fez o homem de duas matérias, do pó da terra, mais o fôlego de vida. Apenas isso, pó da terra e fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse fôlego de vida, que é o oxigênio que a gente respira, ele também é chamado de Espírito com E minúsculo. Entendeu? Então não é que você tenha um Espírito dentro de você que é uma entidade. Entendeu? Isso não existe. O que existe é o fôlego de vida, mencionado aqui em Gênesis 2, 7, e esse fôlego de vida é também chamado de Espírito. Lá em Eclesiastes 9, desculpa, Eclesiastes 12, versículos a partir do 1 até o 7. Entendeu? E no texto de Gênesis 2, verso 7, Pastor Mogher e amigos. É muito claro. Então veja, a palavra correta é fôlego de vida, sopro de vida, que também é chamado de Espírito. Quando a pessoa morre, Pastor Mogher, ela faz isso aqui, olha pra mim, ela faz isso aqui, ela dá o último suspiro e sai o fôlego, que é o que a Bíblia também chama de Espírito, sai o fôlego e o corpo cai e volta pro pó. Apenas isso. Mas veja, não é um Espírito como uma entidade, como um ser. Não. É somente o fôlego de vida. Muito bem, Pastor Luiz, muito obrigado por mais essa resposta. Agora, também uma outra pergunta bem interessante, que sabe que é importante essas perguntas que vocês nos mandam aqui, porque a sua pergunta pode ser de muita gente. Então aqui nos perguntaram o seguinte, quando Adão e Eva pecaram por ter acreditado na doutrina da serpente, que o senhor mencionou muito bem lá na classe bíblica, na sua explanação do tema, que ele falou que certamente não morreriam. E Deus disse, olha, se você comer, vai morrer. Então, Adão e Eva comeram e agora eles passam por que tipo de morte, Pastor Luiz? Essa pergunta, foi a morte dessa terra ou eles também perderam a morte espiritual, a morte eterna? Eles receberam que tipo de castigo? Viveram um pouquinho mais até morrer, como o ser humano morre, ou eles também morreram eternamente por ter comido do fruto proibido, que na verdade era o fruto do bem e do mal? Excelente pergunta, Pastor Bolger e amigos, o que o Pastor Bolger acaba de perguntar, representando vocês que estão assistindo a nossa classe bíblica, está em Gênesis 2, versos 16 e 17. Quando Deus fala assim, não coma deste fruto, se comer, certamente morrerás. Veja, quando Deus fala certamente morrerás, Ele está se referindo basicamente a três mortes, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Adão e Eva, quando pecaram, espiritualmente, eles morreram ali, eles se afastaram de Deus, eles tiveram essa experiência de afastamento de Deus, de morte espiritual. Agora, o que Deus fez? Deus, no Jardim do Éden, matou um cordeirinho, que era uma mensagem que mostrava que um dia, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreria no lugar deles e também no nosso lugar. Então, Adão e Eva, eles morreram na hora ali tiveram a morte espiritual, depois de alguns anos morreram fisicamente, Adão e Eva estão mortos, como Deus disse, certamente morrerás, mas, por causa de Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós, Adão e Eva, você e eu, e quem crê em Jesus, quem aceitar Jesus, quem se entregar a Jesus, nós estaremos livres, pastor Bogue, da morte eterna, entendeu? A morte de Cristo nos livra da morte eterna, mas, não nos livra necessariamente da primeira morte, tanto é que Adão e Eva passaram pela primeira morte, eles morreram mesmo, não morreram no dia, mas morreram depois, a primeira morte, agora, espiritualmente, eles morreram no dia, no dia, morreram espiritualmente, agora, como eles se voltaram para Deus, eles receberam Jesus ali, eles reconheceram o erro deles, então, a mesma oportunidade que eu e você temos, Adão e Eva também tiveram, que foi o arrependimento, que foi a confissão, que foi o abandono do pecado, e que foi a nova chance que Deus deu a eles, pastor, a morte de Cristo nos livra da morte eterna. Amém, pastor Luiz, amém, amém, amém. Sabe que, a cada 40 segundos, uma pessoa, no mundo, acaba tirando a própria vida, eu fiquei horrorizado com esse dado, e nessa época de pandemia, a gente tem percebido, uma busca maior, por psiquiatras, psicólogos, por remédios, isso tudo faz parte, de uma terapia, de uma ajuda para a pessoa, não cometer, essa loucura de tirar a sua vida, e sabe que talvez alguém nessa noite nos escute, por favor, você saiba que há uma solução para a sua vida, nós temos um programa chamado, ouvidoamigo.com, para ouvir você, e para você saber que ninguém deveria passar pela morte, nenhum ser humano, nunca, e todos que já morreram, eles só estariam dormindo, como o pastor explicou na classe bíblica, é só um sono, ninguém deveria estar morto para sempre, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, agora, pastor Luiz, o nosso tempo está indo para o final, e temos aí mais duas perguntas para responder, e sempre vem aqui uma pergunta desafiadora, e agora a pergunta é bem desafiadora, vejam só, nós mencionamos aqui sobre esses espíritos que aparecem, e o senhor explicou os dois textos, muito claro, eu pedi que eles anotassem bem, mas o nosso amigo aqui pergunta o seguinte, em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, Pedro reconhece Elias e Moisés, e agora, pastor Luiz, como é que a gente pode, já passados milênios, da atuação desses dois, profetas de Deus, da Bíblia, como é que a gente pode explicar, essa aparição no monte, Jesus, Pedro, e ele reconhece Elias e Moisés, isso é quem? Realmente eram eles, ou eram espíritos? Era do inimigo? Era real? por favor, pastor, nos ajude aí com essa resposta intrigante, que o nosso amigo enviou. Excelente pergunta, pastor Bouguer, agradecemos o nosso amigo que fez a pergunta, realmente, em Mateus 17, nós encontramos a história da transfiguração, e ali na transfiguração, Jesus estava no meio, e de um lado estava Elias, do outro lado estava Moisés, agora entenda, de acordo com a Bíblia, o princípio bíblico é, a pessoa que morre, vai para a sepultura, não vai para o céu, nem para outro lugar, porém, a Bíblia menciona, algumas pessoas, que viveram aqui, obviamente, e que já foram levadas, levadas por Deus, para os céus, a Bíblia menciona, nomes de pelo menos três, um deles é Enoque, o outro Elias, e o outro Moisés, Enoque e Elias, foram arrebatados vivos, e Moisés, morreu e ressuscitou, entendeu? Esses três nomes, a Bíblia menciona, então, na transfiguração, dos três que a Bíblia menciona, que já foram para o céu, apareceram dois, apareceu um que foi levado vivo, e o outro que morreu, ressuscitou, e foi levado também, para o céu, e esses dois personagens, que apareceram ali, pastor Bogue, eram eles mesmos, porque eles estão vivos, porque eles foram já levados para os céus, como primícias, entendeu? E por que Moisés e Elias, e não Enoque e Elias? Porque Elias e Moisés ali, representavam as pessoas fiéis, no dia da volta de Cristo, Elias representando os fiéis, que estarão vivos, e Moisés representando os fiéis, que estarão mortos, e assim como Deus levou Elias, sem ver a morte para o céu, quando Jesus voltar, vai levar também, as pessoas fiéis vivas, para os céus, sem morrer, e aqueles que já morreram, fiéis a Deus, serão ressuscitados, como Moisés, e também serão levados para os céus. Pastor Luiz, que bênção, que maravilha, ouvir essas respostas, que tranquilizam o nosso coração, sobre esse tema tão integrante. Vejam só, João 6, o mesmo autor do Apocalipse, ele fala pelo menos, sete vezes sobre vida eterna, vida eterna. O senhor mencionou, na classe bíblica, sobre a doutrina da serpente, que foi a primeira mentira de Satanás, certamente não morrereis. Agora, Pastor Luiz, João 6, 47, nós temos aqui, a doutrina de Cristo, e eu queria que o senhor, pudesse fechar o tema dessa noite, com essa doutrina de Cristo, o que é que eu preciso fazer, para estar um dia, com Cristo no céu, e ter vida eterna? Ainda que eu morra nessa terra, mas o que é que eu faço, para ter vida eterna? Aqui está a doutrina de Cristo, João 6, 47. Qual é essa doutrina, e o que eu tenho que fazer, para ter vida eterna? Excelente, Pastor Boger, seu comentário, e o texto. Eu vou ler, João 6, 47, fala assim, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Atenção, meus amigos, é preciso crer em Deus, é preciso crer na Bíblia, é preciso crer nas doutrinas da Bíblia, e é preciso entregar a vida, ao Senhor Jesus. Entendeu? Essa é a doutrina da vida, a doutrina de Cristo, é você se preparar, para a volta dele, em breve ele vai voltar, para buscar você, a sua família também, só que a salvação é individual, você decide, lembra que o Pastor Boger, começou o bate-papo, falando da porta, da graça, da porta, da chave da morte do inferno, e também da porta do coração, e da chave? Pois é, você tem a chave, da porta do seu coração, você decide, se você aceita Cristo, ou não, se você vai para o céu, ou não, se você vai se batizar, ou não, se você vai se entregar, ou não, a decisão é sua, mas eu como pastor, quero fazer para você um convite, para você tomar uma decisão, para você aceitar Jesus, para você crer em Jesus, para você crer na Bíblia, e para você se batizar, porque em Tiago 4,14, fala assim, vós não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo desaparece, amigo e amiga, a vida passa muito rápido, logo, logo, nós vamos chegar na velhice, e pode ser que cheguemos à morte, o problema não está, em morrer a primeira morte, o problema está, em morrer perdido, então hoje, é o dia da salvação, hoje é o dia da sua decisão, hoje é o dia da sua entrega total, você aceita Jesus como salvador? Você aceita as verdades bíblicas, na sua vida? Você aceita se batizar? Você aceita se preparar, para ir para o céu? Se você aceita, levante a sua mão aí na sua casa, e diga, pastor, eu aceito, eu aceito, eu quero, eu aceito, se você deseja isso, é só levantar a mão, nós vamos orar por você, eu vou pedir ao pastor Bouguer, que ore por você, e atenção, escreva para nós, e diga, eu aceito, eu aceito, eu quero Jesus, eu quero a Bíblia, eu quero a obediência, eu quero ser batizado, eu quero me preparar, para a vida eterna, meus parabéns, Deus te abençoe, pastor Bouguer, você pode orar, por essas pessoas, que estão tomando, as suas decisões? Com certeza, pastor Luiz, muito obrigado, amigo ouvinte, a você que nos escutou, que nos assistiu, pastor Luiz, vamos orar sim, por cada um deles, e também, por cada pessoa, que botou o seu pedido, e tem uma situação difícil, na sua vida agora, saiba que não existe oração, que Deus não escute, e responda, da melhor maneira possível, por isso, feche os seus olhos, se você pode, e vamos orar, nesse momento, querido pai, nós queremos colocar, cada um desses amigos, que nos assistem, nessa noite, nos escutam, são milhares de pessoas, todos eles, tem as suas lutas pessoais, familiares, com saúde, só o senhor, conhece o drama, que vai no coração, de cada um deles, a angústia, o sofrimento, a dor, que estão passando, especialmente, nesse tema da morte, por favor pai, nos dê a tua paz, que a tua presença, habite a nossa vida, a nossa casa, que o senhor, encha o nosso coração, com esta certeza, por favor senhor, abençoe a cada um, que ergueu a sua mão também, e escreveu, eu aceito a Jesus, eu aceito o batismo, abençoe, proteja, guarde a cada um de nós, te peço por Jesus, amém, e amém. Amém, 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 pastor Bogue, muito obrigado, a você, muito obrigado, a cada amigo, a cada amiga, e no próximo domingo, nos encontramos outra vez, sabe qual vai ser o tema, do próximo domingo, vai ser, os sete selos, do apocalipse, não perca, vai ser maravilhoso, é ou não é pastor Bogue? Vai ser maravilhoso, não vai? É isso mesmo, estou aqui com o Estudo Bíblico, você pode pedir, tanto físico, quanto PDF, quanto fazer por WhatsApp, entre em contato com a gente, para receber a sua lição, gratuita, e você é o nosso aluno, especial de cada domingo, na nossa classe bíblica, uma feliz semana, que Deus abençoe, poderosamente a todos nós, tchau, 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 e aí, tchau, Obrigado.